E aí galerinha Hoje eu estou aqui para ensinar vocês como usar o super hack trapaceador Um hack que você compra um jogador de graça Ou então edita um jogador do seu time Mas antes eu queria que vocês entrassem aqui no Império Brashfoot Que fosse aqui em equipe Equipe Império Brashfoot E... E foi assim aqui em baixo Para quem deseja o sequestrador skin e quem sabe os dois Preencha a ficha Clicando aqui, vocês vão clicar, vai aparecer a ficha Vocês vão preencher e tal né Então vamos lá Vocês vão aqui em categoria de trapace Vai estar logo aqui o super hack trapaceador Nessa 1.8 beta Pre-release Brashfoot 2011 Vocês vão clicar aqui para baixar Vai aparecer aqui Um negócio para vocês botarem O... O telefone de vocês Mas eu... Eu estou falando aqui Vou dar uma dica para vocês Só vocês ficarem esperando um bom tempo aqui Que isso aqui vai ser liberado Ou se vocês não quiserem ficar esperando É só se cadastrar aqui Depois vai... Vai aparecer uma mensagem no celular Dizendo como você sai Eu sempre faço isso Me cadastro e depois sai na mesma hora E... O bom é que você pode usar o mesmo código várias vezes né Você bota aqui e tal Aí você vai botar o código Vai esperar um pouquinho Vai liberar aqui em baixo Bom... Eu já baixei Não vou precisar baixar de novo Você abre o seu Brashfoot Brashfoot aqui Tá vendo aqui Já iniciei já Tutorial Tá... Aqui... Eu vou editar esse Vitinha aqui ó Pra vocês Aí vocês vem aqui no Super Hiker Trapasseador Vai selecionar o jogo do sábado Mas você tem que... Salvar o primeiro jogo Eu só salvei Botei aqui um... Aí vocês vão digitar o nome do jogador Vitinha Buscar o jogador Não foi Deixa eu ver aqui ó Acho que tem que botar o maiúsculo aqui Aqui vai aparecer o Vitinha Aí vocês vem aqui Clicar duas vezes vai aparecer editar Vocês podem mudar a posição Idade Vou botar aqui Nove anos 100 de força Estrela Nacionalidade Brasileira Advogado dentro com recurso E aqui tem os... Os códigos Que é... Bota... Good Ou um só eu acho Good Player Usar código Códigos executados com sucesso Se for goleiro Acho que é Key Player Calma aí Clip Alguma coisa assim Eu não lembro Quando eu lembrar Eu coloco aí no... Na descrição do vídeo Aí vocês vão colocar aqui Tá legal Vai salvar E tal Aí vocês vão fechar o Brasfoot Abrir ele de novo Carregar Carregar o jogo salvo Aqui ó Vitinha Nove anos de idade Estrela Estrela e sinta de força É isso aí galera Valeu Não se esqueçam de visitar lá o Império Brasfoot E até mais uma próxima videoaula Tchau